Oi, oi gente, tudo bem? Espero que todos vocês estejam de paz, tranquilos Hoje passando para contar a história de Tom Cavalcante, esta figura que está aqui na nossa tela E antes deixa eu me apresentar, eu sou Ivan Salles, narrador aqui do canal Salles Histórias e Varedades Convidamos a você a inscrever-se, clicando nesse tãozinho vermelho aqui embaixo, inscreva-se aqui E depois você vai lá no sininho, ativa as notificações para cada publicação nova vocês serem avisados Aí você ainda vai perguntar, por que eu devo me inscrever para cada publicação nova, o YouTube notificar vocês Os que não são inscritos também são notificados, mas através do feed que você rola na tela E quando você está inscrito chega diretamente para você Então deixa lá a sugestão de vídeo, nos comentários, ativa o sininho aqui E nós vamos contar a partir de agora a história de Tom Cavalcante Vamos ouvir um pouco da voz dele Pois é, aqui é a voz do Tom, como se estivesse na emissora de rádio Então vamos à história de Antônio José Rodrigues Cavalcante O Tom Cavalcante Que nasceu em 8 de março de 1962 na Fortaleza Ceará Ele começa a sua carreira artística em 1976 Se apresentando em barzinhos, em barracas de praia em Fortaleza Fazendo stand-ups, imitações Ele já com 11 anos, ele já fazia imitações E gravava em um som que o seu pai trouxe, né Um microfone, fios, uma mesa E ele gravou a sua voz a primeira vez aos 11 anos e gostou Gostou do que ouviu E ele gostava de fazer imitações, imitando pássaros Brincando com os irmãos, com os pais Ele que perdeu a sua mãe com 13 anos E seu pai sempre gostou de trabalhar Trabalhava como autônomo Sempre tinha rodas de serestra da Ticaz Ou seja, ele aprendeu muito nesse mundo E ele sempre gostou das artes, né Como a gente chama Mas antes ele tentou a carreira de futebol E treinou no juvenil do Ceará Mas começou jogando futebol No Calouros do Ar, nas preliminares Ele disse que o que mais encantava ele, na verdade Era as partidas de futebol Que ele estava jogando Com os olhos na bola Mas com os ouvidos mais ligados Nos repórteres que estavam à beira de campo Com os microfones e gravadores Ele prestava atenção em como eles falavam Como eles entravam no ar Ele narrava partidas fictícias Através do microfone em casa Mas começou, na verdade Foi como diagramador Do jornal Diário do Nordeste De Fortaleza, Ceará No conglomerado De comunicação Veintes Mares Onde ele gravava Gigos comerciais E um belo dia Ele grava Aos 21 anos Grava Um comercial para o Chico Enísio Seu grande ídolo É o tempo que ele conta Eu vi na entrevista A Marília e a Gabriela Onde ele fala o seguinte Que o rapaz chegou com o texto Olha aqui, ó O texto do teu ídolo Grava aí E gravou a chamada E foi em busca do Chico Enísio Conseguiu encontrar o Chico Enísio Mostrou A gravação que tinha feito E mostrou as vozes que ele fazia Nas imitações E o Chico perguntou E se você, rapaz Sim, sou eu Gostou de trabalhar comigo Sim, senhor Ele conta aqui Que não sabia Escrever para a televisão Ele disse que sabia sim Claro, você é de todo o Chico Quem não quer? Bom Em 84 Ele vai ao Rio de Janeiro Tenta encontrar o Chico E ele disse que Naquela padaria de frente Da Rede Globo Rede Botânico Ele ficava lá pedindo para entrar Falou com o porteiro Ah, o Chico não veio aqui não Ele veio aqui Vem enquanto gravar um programa Ele está para os Estados Unidos Ele achou que era muito fácil Mas não era Foi A USBT em São Paulo Para tentar se inscrever No show de calor Era um dia de uma show Torrencial Mas ele não Conseguiu escrever Isso que ele foi lá Para fazer imitações Rapaz, volta no outro dia Mas estava com a passagem contada Comprada Já pode vir embora Não pode se apresentar Ele Conta que a primeira viagem De avião Foi para o Rio Através de um Voo de instrução Da FAB Em que Quando chegou Em Leos O trem de pão Quebrou E quase sofreram Um acidente terrível Mas como Deus é grande Conseguiram se safar Voou de Fortaleza 5 da manhã Deveria chegar no Rio Por volta de 3 da tarde Mas porém Vou chegar 5 horas Do outro dia A pessoa que Ia lhe buscar Foi 3 vezes lá E ele Não apareceu Nessas alturas A pessoa já pensou Vai no pior Pensava já que Sofriu um acidente grave E ninguém Teria escapado Vamos ver um pouquinho Da voz dele Gente Ele Óbvio Tudo bem João Canabrava Aqui como se a gente Estivesse entrevistando O João Canabrava Bom Vamos lá Ele Foi apresentador Do Ligação direta Da F93 Durante 5 anos Trabalhou nas garras Da patrulha Fazer imitações Ele Que Também apresentou O VM Jornal VM Verdes Mares Que era da TV Verdes Mares Em 1987 E Ele não Ficou muito tempo lá Ficou apenas 5 meses Porque Ele não conseguia Ficar sério Porque era um grande Imitador Em 1986 Apresentava comícios Nas suas imitações Em 1989 Ele consegue Realmente encontrar O Produtor De Chico Enísio E a partir de lá Ele começa a escrever Para o Chico E ele disse Que se emocionou muito Quando chegou E olhou na mesa De Chico Contratar Tom Cavalcante Ou seja Uma grande emoção Que ele passou Nesse dia Ele Que disse Que Quem Ajudou muito Ele Foi o Foi o Foi o Foi o Nolato Albuquerque Aqui de Fortaleza No Ceará Jornalista Produtor Escritor Professor E aí vai Ele estreia Ele estreia No Chico Enísio Trabalha no show Do Chico Em 1992 Ele estreia Com o João Calabrava Essa voz Que terminamos de ouvir Ao fundo Em 12 de Outubro de 1992 E fica lá Até 95 96 Ele Faz O Sai de baixo Durante 3 anos O Engraçadíssimo Porteiro Ribamar Em 2000 Ele estreia O programa Megaton 2001 Sai do ar Né Em 98 Ele faz O programa Da Xuxa Por um dia Durante a licença Maternidade Onde ele faz Lá várias imitações Em 2001 Ele vai Para o Zorra Total Fazendo o personagem Pit Bicha Em 2004 Ele vai Para a Record Faz o programa Diário Fica lá Por 7 anos Onde tinha Quadros Como Entrevistando Pessoas Tinha lá O quadro Infeliz Que é Uma Uma sátira Né Ele Também Fez A Casa Dos Políticos Louca Família Ele Que Apresentou Durante 7 anos Em 2011 Ele 18 de novembro 2011 Ele anunciou Que está saindo Da Rede Record Televisão E vai Para os Estados Unidos Levando Para Sua Filha Estudar lá Mas Depois Ele Para Filho Estudar Mas Ele não esqueceu Do Brasil Ele sempre voltava Ao Brasil Para fazer Seus Stand-ups Em 2014 Em 2014 Ele volta Para fazer Presentações Ele que fez Shows De stand-up Ele que Fez um programa Na Megaton Megaton não Multitom No multishow Depois fez Passas Um Dois O filme Sai de Baixo Ele que Estrelou Filmes Também Com Xoxo Doentes O narrador Em 2006 Ele também estrela O programa O filme Da Xoxo Como toca Falcante Mesmo Tem Muito mais De 40 É Imitações Vamos ver Se aqueles Estão Chorando Juntos Ligado No Tom Do Tom CB Cultura Você sabia Presado Ouvinte Que o filme Assim Caminha A Humanidade Foi exibido No sertão Do Piauí Aqui ele está Vendendo O Chitão No Chororó Então Essa é a história De toca Falcante Depois eu passo Aqui para Contar A história De Muitos Personagens De Muitas Por exemplo Aqui Ana Maria Ana Maria Bela Ele imita O Tom Tom Barros Aqui do Ceará Ele faz Tom Pet Justus Que é o Roberto Justus Tom Berto Carlos Caetano Veloso Com Caetano Veloso Maria Betânia Fagner E muitas Outras Imitações Depois eu virei Aqui Apresentar As imitações De Tom Cavalcante Ele é Humorista Humorista Redator Imitador Ou Apresentador De TV Radialista E muitas Coisas Por aí Afora Então Essa é a história De Tom Cavalcante Tom Tom Tom